Boa tarde, hoje é 17 de junho de 2021, uma quinta-feira, penúltimo dia da semana, e as nossas atividades de hoje são essas. Vocês vão completar o cabeçalho com a data, com o nome de vocês, a turma e o meu nome. Aí nós temos um texto aqui, ele vai falar da comunidade familiar. O pai, a mãe e os filhos formam uma família, os avós, os tios, os primos também fazem parte dessa família. São os nossos parentes, a família é o primeiro grupo de pessoas com os quais nós convivemos. Esse grupo forma a comunidade familiar. Em algumas famílias, o pai e a mãe se separam e vão morar em casas diferentes. Então, os filhos passam a morar na casa do pai ou na casa da mãe. Ou, às vezes, com os avós. Existem crianças que são criadas por outras pessoas. Quando essas pessoas não são parentes, as crianças passam a fazer parte de uma outra comunidade familiar. Então, a comunidade familiar é a primeira comunidade da qual nós fazemos parte. Quando a gente cresce, a gente começa a fazer parte de outras comunidades. Por exemplo, a comunidade escolar, a comunidade do local de trabalho da gente, quando a gente já é adulto, a comunidade do bairro onde a gente mora. Então, são várias comunidades que a gente faz parte a partir do momento que a gente nasce. Mas a primeira é a família, que é a mais importante na vida de todos nós. E as nossas famílias são diferentes por várias razões. Talvez, algumas crianças morem com os avós, outras com os tios, outras são adotadas. Mas, geralmente, as nossas famílias aqui da nossa comunidade escolar, a gente vive com os pais e com os avós. É mais normal isso. Nós vamos fazer essas atividades aqui. Escreva o nome das pessoas que moram na mesma casa que você, o nome dos seus avós paternos e maternos. Na primeira linha, paternos. Na segunda linha, maternos. Ou o contrário. Escreva o nome de algum tio ou tia. E escreva o nome de um primo ou prima. Você vai escolher e vai escrever. Aqui na outra atividade, a mesma coisa. Vocês vão completar o cabeçalho, né? E escrever os números que tem antes de 35. Então, ó, 34, 30 e 3. Depois de 29, 30 e 31. Vocês vão fazer isso com esses números dessa coluna e com os números dessa coluna. E aqui são os que estão entre, ó, 19, 20, 21 e o 22. Vai continuar com os demais números. Aqui você vai copiar somente os números que estão maiores que 30. O 34, o 38, o 42, o 41 e o 46. E vocês copiam aqui. Mas vai sobrar quadradinho. Tem problema não, tá? E aqui escrever o nome dos números. Nós temos na primeira linha o 20. E depois vocês vão escrever os demais números. Ó, 21. 21. E assim sucessivamente até chegar no 30. Então, essas são as nossas atividades de hoje. Eu desejo a todos vocês uma boa tarde. Com muita saúde, né? Nesse momento a gente precisa ter muita saúde. Se cuidar bastante, né? Pra preservar a nossa saúde. Muita saúde pra vocês. Um beijo grande. E até a próxima aula.